A CIDADE NO BRASIL 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 não é descontado esse silêncio e depois é bello participar de uma mesa onde são tantas pessoas e tantas línguas diferentes, reunidos todos em um único prato, todos juntos muito bom, muito convivente Paulo, se entra no clima de esta jornada mundial da joventude também a te, o que é piaciuto mais aqui e sobretudo em esta mesa de abertura? Me ha colpido dizer que era uma mesa de abertura que eram várias pessoas e é foi uma boa acolhência. Prosseguemos o nosso racconto de esta mesa de abertura da jornada mundial da joventude, assim inizia oficialmente o seu caminho já fiz algumas etapas a Lourdes, amanhã no santuário de Fatima o que você está colpindo? Dizemos que o que me está colpindo não é uma coisa precisa l'idea que tem dentro é aquela de fazer encontrar diversas nacionais e riuscendo a meterle insieme a criar um ambiente onde tem tanta alegria e tanta felicidade da parte de todos e que insieme, diciamo, formamos um clima caldo e acolhente para todos. Ti aspettavi tudo isso? Allora, sinceramente, mi aspettavo alegria e muita, diciamo, felicidade da parte de todos, mas não me aspettavo de ser convolto em estas atividades onde, como sempre é banal mas uma mesa em esta maneira não é mai capitada e, onde, diciamo, colpindo todos os países é muito, diciamo, ti prende como coisa. Ecco, um teu comentário, que cosa ti ha colpido de mais de esta mesa de abertura? Ma, sinceramente, todas as pessoas que c'eram, as várias bandas, que me han feito sentire não parte só da minha cidade, mas parte de um todo. E outra coisa que me colpiu pela CMG é fazer novas experiências e ter um clima de vida diverso da que eu vivo a Arezzo. Adesso estamos com Giulia e Francesco da parrocria de Santa Teresa d'Avila. Per voi, que cosa ha rappresentado unirvi ao grupo da diocese de Arezzo Cortona San Sepolcro e ser aqui neste maraviglioso parco insieme a tanti giovani da todo o mundo? É, seguramente, é uma emoção porque, por exemplo, ver tante pessoas que têm a mesma fé e a mesma vontade de viver aqui é emocionante também da jovem então é seguramente bello estar aqui. Voi siete arrivados hoje e vi aspettavate este clima de festa era a primeira vez que viveu uma CMG? Eu sim, era a minha primeira CMG e não me l'aspettava. Sicuramente avevo parecchie aspettative mas assim tanto não. Cioè, não conseguir ver a fim das pessoas em todos os lados é uma emoção fortíssima, segundo me. E não me aspettava de sicuro nada do tipo seja nos momentos de silencio que nos momentos que se canta tudo insieme é bello é muito, muito, muito bem. Cosa ti ha colpito di più de esta celebração? Avete feito modo de seguirla anche tramite le radioline e com a traduzione? Eu não porque purtroppo l'ho dimenticata nello zaino não sou stato preparado diciamo siamo arrivados um pouco de corsa mas eu seguido parecchio e diciamo que me ha emocionado parecchio também o sentire em uma língua diversa tem o seu porque tem o seu porque é muito emocionante tudo está a ouvir a nossa voz levantemos os braços à pressa do ar Jesus vive e não nos deixa sós não mais deixaremos de estar